Meu partido? Primeiramente, eu queria mais uma vez, vereadora Gladys, olha que ser humano que a senhora é. Meus assessores esses dias foram lá pegar a assinatura da senhora, a senhora já ofereceu o almoço e eu aprendi a amar a senhora aqui dentro. A respeitar a senhora como ser humano e alguém que se propôs a ir contra um sistema que tentou te barrar para que ficasse tudo naquele água morna, né? Todo mundo está junto, como era antigamente, todo mundo vota junto e aí todo mundo divide o ônus. Mas a senhora não. Eu fui lá, conversei com a senhora, outros vereadores foram, eu fui com o Daneluz, me lembro bem, fomos visitar a senhora, conversar, insistir que a senhora fosse. A senhora ficou por diversas vezes preciosa, enfim, mas até que chegou o ponto que a senhora disse, não, eu vou, Marcão. E a senhora cumpriu com a palavra. E a palavra, vereadora Gladys, é uma das coisas mais preciosas que um ser humano tem. Porque quando ele perde uma vez, ele pode perder por diversas vezes depois, porque ele já perdeu respeito por si próprio. E a senhora não, a senhora deu a sua palavra e a senhora está aqui hoje, sabendo de todas as dificuldades que está enfrentando, vai concorrer, vai fazer seus oito votinhos, provavelmente, vai levar isso para o resto da vida como algo que lhe orgulha. Existem derrotas, vereadora Gladys, que a gente conta na vida da gente como grandes vitórias. E hoje, certamente, essa será uma de tantas que a senhora deve ter na sua vida, nessa sua vida, e que a senhora chegou até aqui podendo me representar. Para mim, é um orgulho poder votar na senhora. Tenha certeza disso. Sobre ideologia, que é uma coisa que se bate muito aqui dentro, eu acho que, às vezes, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Ideologia, vereador D'Ambrosso, provavelmente foi o que levou a Codeca a estar no Estado que está. Infelizmente, o vereador D'Ambrosso não está aqui. Mas a ideologia é o que quebra empresas públicas, ideologia é o que faz, por exemplo, que países sejam mais de direita, mais de esquerda, o que significa que sejam mais miseráveis ou mais ricos. Isso é ideologia. Discutir ideologia é o que o vereador Scalco falou aqui antes, quando ele disse, por exemplo, que as reformas precisam vir. Os vereadores de esquerda têm já o entendimento que é só produzir dinheiro. É assim. Os vereadores de direita sabem, vereador Fantinel, que o dinheiro não cai do céu. Então, as reformas que vão vir é para o que a gente escutou hoje, no começo da sessão, que tem gente ganhando 26 mil reais enquanto alguém que faz o meu serviço ganha 1.300. Isso é ideológico. Discutir ideologia é isso. É o que se acredita. É o que se tem como certo. Como o senhor bem falou, não existe meio certo. Existe o certo e existe o errado. Só. Indo mais à frente, eu sinto que vários colegas tentam me desqualificar, me chamam de mentiroso, só a rede social. Queria lembrar aos colegas que todo mundo pode ter rede social. No Brasil, tem país de esquerda que não pode, por exemplo, em Cuba é proibido o vereador Fantinel. Então, na democracia que nós vivemos aqui, que alguns a gente sabe que não aprovam, no modelo deles, não poderia ter rede social. Mas, nas redes sociais que eu tenho, o vereador Fantinel também mostra muito o seu trabalho. A gente mostra o nosso trabalho, vereador Fantinel. Se as pessoas aprovam o que a gente faz, elas vão lá, elas comentam, elas dão um like, elas seguem, elas curtem. Tentar me desqualificar, eu queria lembrar que, por diversos anos, inclusive, como a vereadora Denise mesmo falou, desde 2000 e não sei quando, nós tínhamos um problema de funerárias em Caxias. O vereador Rafael me comentou que era uma dificuldade resolver esse problema. Fizemos um pedido nessa casa, capitaneado por mim, no começo do ano, de informações. O pedido foi respondido pelo Executivo. Nós cobramos o prefeito que tivesse feito a lei, que precisa vir de lá para terminar com o monopólio. Mais uma vez, uma questão ideológica, eu não acredito em monopólio, que ele só protege meia dúzia, e essa meia dúzia, inclusive, às vezes faz doação para vereador. Então, o que acontece? Eu ajudei a terminar com uma coisa que fazia um ano que era um problema para a cidade. Botei nas redes sociais, milhares de likes, que culpa eu tenho? Não posso mostrar? Causa inveja? Tem algum problema? Eu não sei qual é o problema das redes sociais. Todo mundo tem. Façam live no domingo, mostrem o trabalho de vocês, deem a opinião de vocês. É grátis. É grátis. Fui criticado por diversas vezes, tenho certeza que muitos me criticaram aqui por diversas vezes, mas as minhas posições estão sempre claras e cristalinas. A vereadora Tati falou, aqui eu tenho o maior respeito, e volto aqui a dizer, vereadora Tati, o maior respeito, o maior que pode se ter, eu tenho pela senhora, mas nós temos discussões ideológicas aqui dentro, isso é natural, como a senhora falou, é saudável. Quando a senhora falou na questão da transparência, que aprova acordo, por que vocês não colocaram ainda a nominata no pioneiro? Existia algum tipo de problema de dizer quem ia ser a vice-presidente, a mesa? Porque nós estávamos lá ontem. Então, assim, até o pioneiro, agora não vou achar aqui, mas lá embaixo da foto da vereadora Denise, dizia, hoje saberemos, enfim, quem aprova o PT. Eu vou ler nominalmente aqui, que está fácil de eu ler, eu não quero botar a palavra na boca de ninguém. Denise vai revelar hoje quem estará ao lado do PT na corrida eleitoral. A minha transparência, as pessoas sabem que eu vou votar na Gladys desde que ela aceitou que ela ia concorrer. Porque, para mim, dona Gladys, eu sou como a senhora, tem a palavra e deu, não tem essa de ficar rodando. Então, essa é a minha posição. Além de quando tentam me desqualificar, que isso acontece por diversas vezes, e eu sei que faz parte, tem que desqualificar, porque quando não tenho o que falar, tem que tentar desqualificar. Quero lembrar que lutei pelo volta às aulas enquanto um governador mantinha as crianças em casa. Quero lembrar que salvei milhares de reais, milhões, melhor dizendo, naquele discurso que fiz que alertei os trabalhadores do sindicato que eles iriam pagar taxas indevidas ao sindicato. Então, se cada um cuidar do seu trabalho, eu acho que fica um pouco mais fácil, em vez de ficar tentando desmoralizar os outros vereadores. Essa é uma parte, vereador. Já lhe concedo. Vereador Cadore, o homem dos mais infinitos gols, que eu tanto admiro e gosto como ser humano. Quando eu falei do senhor, não leve como ser desconsiderado, de maneira nenhuma. é que nós temos uma ideologia muito próxima. O senhor sabe disso. O senhor concorda comigo. Então, para mim, como alguém que defende uma ideologia contra a esquerda, assim como o vereador Bressan, me dói ver vereadores que foram eleitos, tenham uma coerência, votarem hoje no PT. O PT não precisaria dos votos de vocês dois. A Denise vai se eleger igual. Não precisa disso. Essa é a minha posição. Essa é a minha dor. Só essa. Porque nós já estamos tão poucos soldados, vereador Cadore e vereador Bressan. Não vale a pena nós se dissipar. Essa é a minha posição. Para terminar, antes de dar uma parte, vereador Fantinel, quando o vereador Moleque, a quem ele sabe, também somos amigos, tenho o maior respeito, traz os votos ali, vereador Moleque. Eu queria pedir para o senhor que o senhor questionasse aquelas pessoas que votaram, por exemplo, no PTB, quantas votaram no PT. Então, os números, a gente pode colocar de qualquer jeito, que a gente sempre vai ter uma visão de como a gente quer expressar. Existe essa metodologia? Vocês aplicaram ela? Ok. Vocês estão votando sobre a metodologia, não tem problema. Mas a gente sabe também, como foi dito pela própria Denise, que existiam blocos uma vez. Então, o bloco, por exemplo, dos cinco vereadores de direita, é maior que qualquer partido. Então, se nós tivermos um outro entendimento, nós podemos, olha, se nós formarmos os partidos de direita, digamos assim, ali, você vai saber que nós somos maioria. Então, não adianta dizer que nós estamos representando a vontade das pessoas, porque nós não estamos. Quem votou no vereador Bressan e deu um voto para o PTB? Quem votou no vereador Bressan e deu um voto para o PTB? Duvido que votou no Pepe. Duvido que votaria no Lula. Não votaria. Então, no Lula, a nível federal, vereador Bressan. Não, eu sei que você não vai votar, não estou? Vamos deixar bem claro que o vereador Bressan não vai votar no Lula. Então, vereador Fantinel, sua parte. Obrigado, vereador Marcon. Eu só quero fazer uma, eu só quero apresentar uma frasezinha bem curta, bem simplesinha, que um eleitor me disse durante a campanha, e eu nunca vou esquecer. Ele disse, lá no meio da multidão, levantou a mão e disse, posso falar? vereador não precisa fazer campanha, é só mostrar o que fez. É isso. Pois é, vereador Fantinel, exatamente isso. Então, vereadora Denise, será eleita, deseja um mandato produtivo, próspero, que a senhora possa cumprir com as obrigações da casa, tenho certeza que assim a fará. Nós continuamos discordando ideologicamente, ideologicamente, basicamente de tudo, mas o respeito entre nós dois seguirá sempre o mesmo, pessoalmente, que no primeiro dia a senhora me falou, todos temos famílias e todos precisamos nos respeitar, e eu concordo com a senhora, mas ideologicamente, aqui dentro, a gente seguirá discordando de basicamente tudo, eu serei assim hoje, amanhã e sempre, não vou mudar. Obrigado, senhor presidente. Daqui a reação de